Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar a sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar ingressos esgotados seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você suas amigas vão torcer a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Encerramento